Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão E mais você não valorizou, e meu coração acordou Eu não quero mais, me deixo em paz Eu não vou mais chorar, nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão Mas você não valorizou, e meu coração acordou Eu não quero mais, me deixo em paz Eu não vou mais chorar, nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer